Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer A quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que vem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que vem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que vem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Tradeo isso por mim Prazer muito grande que tá com você Prazer meu, meu remédio é cantar Saudade o meu caramba Sou fã desse trio Ei!